Música Alô carnívoros, belezinha? Domingão hoje a tarde, pra ver a final aí, Palmeiras e Grêmio. E aí Jujô, seu Palmeiras será que ganha? Será que ganha? Eita, nós o meu Corinthians vai secar o Palmeiras pra ver se o Grêmio ganha, hein? Brincadeira, brincadeira pessoal, hoje nós vamos fazer essa picanha Maravilhosa, do frigorífico San Jacinto, lá do Uruguai. Grupo Nire, belezinha? Picanha Uruguaia, tá certo? Olha o padrão dessa picanha, gente. Ó, é tão marmoreio aqui. Beleza? Muito top, terceira veia aqui, ó. Beleza? Um dedinho só fora da terceira veia. Picanhinha de 1,2 kg. Top demais. Padrão, gordura uniforme aqui na lateral. Muito boa, muito boa mesmo. Beleza? Pessoal do YouTube, que tá vendo a gente aí, né? No Instagram também. Mas o pessoal do YouTube que ainda não segue a gente no Instagram. Vou colocar aí embaixo o nosso Instagram pra vocês seguirem. Por quê? Que essa semana vai ter bastante parceria aí, hein? Beleza? Ao longo da semana e no final de semana, vou colocar nos stories. Parceria com cupom de desconto pra vocês. Com prateios de faca, até temperos aí. Bastante coisa nova chegando pra nós, né Jujô? Isso aí, galera. Fiquem de olho todos os dias no Instagram, que a gente tá vindo com as parcerias e vai ter um monte de cupom de desconto legal pra vocês. Beleza. Bora lá então. Vamos cortar essa picanha pra ver quanto que ela tá. Bora lá cortar pra ver como ficou essa maravilha? Bora lá. Dois dedinhos básicos. Olha que maravilha. Coisa linda, hein Jujô? Uma passadinha. Faca afiada não passa vergonha. Olha. Marmoreizinho. Perfeita, perfeita, né? Bora lá carnívoros. Bora lá, bora lá, hein? Coisa linda. Bora lá pro braseiro, Jujô? Bora lá. Ó. E o chiadão? Eita, mais, hein? Mais um. Que maravilha, que maravilha. Olha, gente. E a pontinha, eu vou deixar aqui do lado, lá na frente. Depois eu já ajeito agora. Agora lá, em cinco, seis minutinhos, aquele padrão e vamos dar o primeiro tombo, vamos virar ela. Beleza? Já, já. Tá aí, pessoal. Grelha brasileirinha da Omniagril com tubo de um por um. Olha que maravilha. Segura bem a temperatura, bruta demais, resistente. Aqui do lado da barra chata, que vocês já conhecem. Tá aqui o grelho elevatório. Ó demais, hein? Bora lá. Bora lá virar, Jujô? Bora. Cinco minutinhos. Olha que crostinha que essa grelha faz. Grelha da Omniagril. Olha lá, maravilha. Olha que crostinha. Isso aqui é a reação de mailar, hein, gente? Dá um sabor na carne. É um dos motivos que eu não coloco o sal antes na carne, hein? Pra facilitar fazer essa crostinha da reação de mailar e pra não julgar da grelha. Beleza? E aí, a flor de sal deixa a carne bem saborosa, né? Olha. Agora mais cinco, seis minutinhos. Vou dourar a gordura e... Chape nela, né, Jujô? Chape nela. Aí, ó. Pro pessoal que pergunta como que eu faço pra dourar a gordura, quando eu não selo a picanha inteira, tá aí, ó. Ó, chegou no finalzinho, deixo as postas em pé. Gordura pra baixo. Tem só brasa lá embaixo, ó. Vocês estão vendo que não sobe na vareda. Se por acaso a picanha é bem gorda, subir um pouquinho na vareda, vem aqui no grill e distancia o que der da lavareda. Ó, demais, né? É nessa hora que o grill ajuda bastante, né? Bom demais. Bora lá. Aí, meu espírito, será que a gordura fica douradinha? Olha que maravilha. Bem assadinha, pra quem gosta de comer um pouquinho de gordura. Tá aí, ó. Só finalizando o ponto. E bora, vamos que vamos, hein? Bão demais. E aí, Jujô, vamos ver como ficou essa picanha. Vamos lá. A gordura assadinha, olha que maravilha, gente. Ó. Maravilha, maravilha. Descansou um minutinho. Pra quem sabe do que eu tô falando, sabe o quanto é importante, né? Vamos cortar pra ver como que ficou? Será que tá macio, Jujô? Será? Será que tá macio? Será, será, será? Pega aí, Jujô. Olha o pontinho. Uma passada. Uma passada. Nossa senhora. Oi, oi, oi. Eita, maravilha, hein? Que maravilha, que maravilha. Olha. Ó. Que coisa linda, coisa linda, coisa linda, né? Deixa eu pegar esse fojão aqui. Ó. Eita, nós. Olha o pontinho, Jujô. Ai, que coisa mais linda. Bora lá, bora lá. Vamos passar pra fatiar, Jujô? Bora lá. Maravilha. Vamos lá. Eita, nós, hein? Olha. Fumacinha. Pra quem fala que a carne esfria depois de um minutinho, gente, olha aí, ó. Sai a fumacinha da carne, ó. Ó o líquido ainda, ó. Podia ter descansado até um pouquinho mais. Belezinha? Um pouquinho aqui. Mais um pouquinho. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, Jujô? É esse o pontinho? Será? É esse o pontinho? Ah, que maravilha, que maravilha. Bora lá bater aquele sal agora pra gente poder comer essa maravilha. Bora lá bater um salzinho, Jujô? Bora. Aquela flor de sal maravilhosa. Vamos que eu tô doido pra tomar uma cervejinha. Galera, experimenta a flor de sal sem sal. Vale demais a pena, hein? Ó. Belezinha? Top demais. Vamos lá, Jujô? Vou pegar, vou pegar, vou pegar esse pedacinho aqui, ó, que não tem muita gordura. Vou dividir ele pra você. Bocão, bocão, minha carnívora. Bocão, bocão, bocão. Um pedacinho pra mamãe, mamãe. Bocão. Nossa, senhora. E o Roderfinho? E o Roderfinho? E o Roderfinho? Ó a flor de sal como desmancha, gente. Nossa, que legal. Ó a flor de sal, ó. Tá bom demais, gente. Bom demais, bom demais. Então, carnívoros, pra quem gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos pra eles também curtirem a ideia. Um abraço forte e tchau, galera! Bora lá, pessoal. Picanha do Goiânia Nireia, do frigorífico San Jacinto. Tamo junto, bora lá! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí